Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da realidade dessa casa. É, gente, eu vou mostrar pra vocês aonde eu edito. Tá vendo aqui atrás? Então, eu realmente edito na cozinha. É, esse é o meu cantinho de edição. Acreditem, a casa é grande pra caramba. E esse aqui é o meu cantinho de edição. Quando eu não edito lá em cima no quarto, na cama. Porque eu não tenho lugar pra editar. Não sobrou lugar pra mim editar. Ah, não sobrou lugar pra mim editar. Aí os meninos ficaram com pena de mim, vamos supor, né? E me ofereceram pra editar lá no quartinho deles. Só que eles nunca me deixam usar o quarto. Eu tô há dois dias esperando uma oportunidade de arrumar meu cantinho. Lá no quartinho. E poder editar meus vídeos lá. Mas não tá rolando? Então, agora eu vou mostrar como é que faz pra tocar essa galera de lá. Porque eu aposto que se eu subir lá agora, eles não estão editando. Eles estão fazendo qualquer coisa. Menos editando. E eu aposto que eles não tão editando. O que vocês estão fazendo? Ó, liga a luz aí. Tic-toc. Ó, queimou a luz. Queimou a luz. Não, mas aqui em cima vocês já queimaram a luz, cara. Ó, vocês não tão editando, vocês tão fazendo tic-toc. Esse quarto é pra edição, não é pra fazer tic-toc, sabia? Esse eu não sei. Esse eu não sei. Ó, eu tô tentando editar dois dias aqui nesse quarto e vocês não me liberam o quarto. E vocês tão aqui fazendo tic-toc em vez de estar editando. Então, já editaram, vaza? Já editaram, vaza. Já editaram? Ih, já começou. Vaza. Já editaram, vaza. Já editaram, vaza. Vaza, 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 vaza. Pode vazar. Vaza embora. Vaza, vamos. Quero mais vocês aqui. Oxi. Vai buscar o quê? Vai buscar o quê, Matheus? Vai buscar o quê? Pega a chave logo. Pega. Pega. Pega a chave, Matheus. Pega a chave, Matheus. Vai. Pega a chave. Anda, seu cagão. Pega a chave. Vaza aqui. Vai. Vai. Vaza os dois. Ainda deixaram aqui, ó. Uns bagunceiros, cara. Deixaram a casa da neguinha aqui, ó. Vaza. Pronto. Botei todo mundo pra correr. É assim que faz. Poxa, pra que me iludir e disseram que eu podia usar o quarto e não me dão a oportunidade de usar o quarto? Não é assim que funciona. Também tem direito. Eu sou a única que limpa a casa, faz comida pra todo mundo, lavo a roupa da galera, faz tudo, sozinha. Eles não me ajudam com nada. E eu não tenho direito nem de ter um espacinho pra eu editar, eu tenho que editar na cozinha. Ah, para, né? Os clavidões já passaram. Então agora eu vou mostrar pra vocês, olha só, como é que tá o quarto. Galera, um quarto sombrio, né? Totalmente cinza. Totalmente escuro, sem vida. Um quarto morto e bagunçado. Literalmente um quarto com cara de homens. Então, já que eles me deram um alvará pra poder editar aqui, eu me sinto na obrigação de dar vida pra esse quarto. De botar luz nesse quarto. De fazer com que esse quarto seja um quarto... Ai, agradável. E não... Esse velório que parece esse quarto aqui. E eu vou mostrar pra vocês alguns utensílios que eu já tinha deixado separado. Lá em cima da cama, porque eu... Na minha cabeça, hoje, eu arrumava esse quarto. Tá aqui, ó. Tem todos esses utensílios aqui, que é pra mim decorar um cantinho onde eu fosse editar, né? Porque a mulher sabe como é que é, né, gente? Então aqui, ó, eu ia decorar esse cantinho. Eles ofereceram o quarto, eu fiquei guardando, guardando esses dois dias. Nada, beleza. Vim aqui hoje, deixei tudo separadinho e fiquei esperando a oportunidade deles saírem de lá. Mas não saíam de jeito nenhum. Então agora, eu vou ter pra correr e agora eu vou arrumar o quarto do jeito que eu quero arrumar. Então vamos lá. Vocês vão ver como eu vou deixar o quarto top. Bom, galera, eu trouxe minhas coisinhas aqui pro quarto. Eu espero que ninguém chegue agora. Porque eu vou deixar o quarto muito top. Vai ser uma surpresa pra eles. Eu acho que eles vão gostar. Porque eu vou dar vida pra esse quarto. Esse quarto tá muito morto. Meu Deus, parece mais um mausoléu. Tudo cinza. Oi! Meu Deus, ai! Oi! Quem? Vai seguir. Não, não vou, eu tô ocupada aqui. Vai seguir. Tô ocupada, eu não vou. O que você tá fazendo aí? Você já chegou, eu achei que você ia demorar. O que você tá fazendo aí? Eu tô arrumando o quarto. Como assim? Arrumando o quarto? Tô arrumando. Abre aí. Não, não vou abrir. Tá arrumando. Eu abri, você vai vir estragar tudo. Eu conheço você. Abre aí, você vai pegar a mão de novo. Não, amor, deixa eu arrumar. Vai ficar tão bonito o quarto. Eu tô arrumando aqui pra deixar tudo bem bonitinho. Abre aí. Abre aí, nego. Ó, amor. Abre aí, tá no sério. Ai, cara. Era pra ser uma surpresa. Ô, você é doceiro. Era pra ser uma surpresa. Olha só, ó. Eu ia deixar o quarto todo arrumado. Ah, não. Eu não quero essas baitelagens. Não é baitelagem, amor. Não, é vida, amor. Esse quarto tá muito morto, nego. Ah, não, não faz. Não precisa estragar tudo, amor. Não precisa estragar, nego. Amor, eu tô gravando. Não precisa estragar tudo, nego. Olha aqui que o bonitinho não quer. Vocês me emprestaram o quarto pra eu editar. Eu não vou editar nesse maçoléu aqui no escuro. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, Juna, para de fazer isso, cara. Vamos fazer. Mano, mano, manda na minha casa agora. Para a sala, cara. Poxa. Tira logo essas coisas aí. Para a sala. Você vai fazer isso, mano. Tá maluco? Tá retardado? Tu, porra. Tá ficando louco? Casa em mim, olha. Tá valendo? Mas pra que fazer isso, porra? Olha aqui. Eu ia estar fazendo um negócio ali de pouco. Aí despega tudo, cara. Só despega a parte. Dá meu anjinho. Dá meu anjinho. E agora fica de choradeira aí? Tá vendo? Eu queria fazer um negócio bonito. Eu queria deixar o quarto todo arrumadinho para eles. Eu não queria, sinceramente, não. Eu tô lendo tudo. Eu tô brincando também, né? Eu só fiz pra zoar, né? Eu queria deixar o quarto decorado. Vocês me emprestaram o quarto. Eu queria deixar tudo arrumadinho. Você tá brincando. Caralho, meu irmão. Me desce o caralho lá embaixo. Sim, cara. Eu percebi que você tava gravando. Eu falei, eu vou botar na tonagem. Caralho, amor. Eu vou começar a quebrar as coisas. Não, eu vou deixar o decorar, então? Sim, eu vou deixar. Eu vou deixar tudo bonitinho lá em cima? Fala sério, eu vou deixar lá. Vamos lá, eu tô ajudando. Não, eu vou botar todas essas coisas rosinhas lá. Ai, eu não acredito que você quebrou o meu negócio. Ô, amor. Poxa, você também, né? Quebrou o meu negócio. Sai, vai embora. Vai, vai. Não quero mais também. Ah, toma banho. Ai, que fique com essa porcaria aqui também. Tudo escuro, que eu também quero que se dane. Fica esse quarto feio, meu Deus. Não tem nem aí. Eu prefiro que tava minha cozinha. Tá vendo como é que é o negócio? Vou editar aqui na minha cozinha. Eles ficam com o quarto horroroso deles. Dane-se vocês e o quarto de vocês.